Música Era uma vez, eram duas, eram três Histórias que inspiravam sonhos Para mim e pra você De dentro do armário de uma criança Suas roupas, seus brinquedos e seus livros Todos esquecidos ou escondidos no fundo desse armário Ganham vida E aos poucos, ao saírem dos escombros empoeirados Descobrem um mundo diferente Uhul! Que saudade que eu tava de uma aventura Desse ventinho batendo nas páginas da minha história Hahahaha Hoh 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 Tchim! Tem alguém aí? Tem alguém aí? Por que ninguém me responde? Será que esse mundo também tá de quarentena? Ah, só pode ser Mas que injusto isso Justo agora que eu sou um menino de verdade Que meu coração não é mais feito de madeira Eu não posso sair de casa Eu não posso nem sair pra dançar E olha Que eu adoro dançar Eu não posso nem abraçar Ai, minha nossa senhora Eu não sabia que ia ser tão Tão Chato Você disse chato? Nossa, Pinóquio Quanto ofensa Eu não esperava isso Ai, desculpa Olha, Pinóquio Você me disse um tantão de coisa Que não dá pra fazer mesmo nessa quarentena Mas agora eu te desafio Você tem que me dizer As coisas que dá pra fazer na quarentena Mas olha Muito cuidado Esse inimigo invisível é muito perigoso Não saia desprotegido Ai, minha nossa senhora Que baita desafio Eu não sabia que a quarentena Era mais do que 40 dias Fada Ô, Fada Ela sempre faz isso Ai, 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 ai O que eu, Pinóquio Posso fazer de bom nessa quarentena? De onde você veio, avião? Tem alguma coisa escrita nele? Tem alguma coisa escrita nele? A reunião dos combatentes Da linha de frente de batalha Te espero, amigo Linha de frente de batalha? Será que eu tenho coragem? Será que Pinóquio é corajoso o suficiente Para se tornar um combatente? Será que além de corajoso Ele se tornou menos egoísta A ponto de se arriscar por outras pessoas? A ponto de se arriscar por outras pessoas?